A 110 CIE é responsável por sete cidades aqui da região, de São Roque de Minas até Alpinópolis, é a nossa responsabilidade. Então, das cidades que a gente está no comando, teremos carnaval em São Roque, Alpinópolis e Capitólio. Então, o efetivo dessas cidades, embora seja destacamento ou então pelotão destacado, são efetivos menores, por isso nós estaremos enviando reforço de Piuí e de Passo para as cidades. Nesse período, cabe destacar que toda polícia militar é empregada, não existe ninguém de férias, as férias dos policiais militares são caçadas para estar com o efetivo full, que a gente chama de efetivo full na rua. Então, nós vamos estar com o efetivo bem recrudecido, um efetivo forte, já com operações planejadas para prevenir possíveis delitos que são comuns nesse período carnavalesco. Certo, a Operação Lei Seca... Operação Lei Seca, Operação Batida Policial, Operação de Blitz, Operação também... Vamos ter alguns mandatos de busca e apreensão também sendo cumpridos nesse período, com informações de drogas que nós temos também na região, que está chegando para abastecer os usuários. Então, a gente está bem preparado, tranquilidade, temos a tranquilidade que vai transcorrer esse período com bastante paz social para todos, todos os fulhões e também todos aqueles que querem descansar, aproveitar esse período para descansar em casa. Capitão Marinho, e quais as dicas o senhor pode passar para as pessoas que vão deixar as suas residências nesse feriado prolongado, para ter um pouco mais de segurança em suas residências, e para as pessoas também que vão se deslocar, que vão aí em carnaval em uma dessas cidades? Bom, então, a principal dica que a gente tem para quem vai deixar a cidade é sempre comunicar a um vizinho, um vizinho de confiança que tem ali, para observar a casa dele. Obviamente, ter câmera de vigilância em casa na atual conjuntura que a gente vive, com a disponibilidade de tecnologia, é uma tecnologia barata, vale sempre o investimento em câmeras de segurança, de vigilância, a pessoa está atenta ali. E é a situação de avisar o vizinho, não ficar deixando luz acesa, porque a pessoa fica lá, deixa a luz acesa o dia inteiro, lá tem sempre um autor de furto que ele vai perceber a situação, ele vai ficar ali vigilante no local, percebendo que os moradores estão ausentes para tentar se aproveitar desse momento. Certo. Capitão, e se as pessoas quiserem fazer alguma denúncia ou precisarem da Polícia Militar, quais os números que ela pode ligar? Então, a pessoa, quando ela estiver precisando da Polícia Militar, ela vai ligar o 190, cada destacamento também tem um número particular próprio, vai estar sempre esses números, estão anotados na porta do destacamento, por exemplo, Capitólio, São Roque, tem os números de celulares específicos para esses locais. Aqui em Piuí, a pessoa pode ligar o 190, principalmente a situação, aqui em Piuí a gente não vai ter carnaval, mas a gente pode ter a situação de furto à residência, nesse período que o pessoal for ausente. Então, vizinho, sabe que o seu companheiro de lado viajou, viu algum movimento suspeito ali na casa, alguém entrando ali, alguém batendo campainha, pulando o muro ali, passando ali constantemente, ligue para a gente fazer, pelo menos, uma abordagem preventiva para esse suspeito aí. O 81-181 também estaria disponível? O 81 é um telefone para denúncia, Então, o 81 é utilizado para uma denúncia anônima, algo que está acontecendo mais corriqueiramente, no caso, vamos colocar, tráfico de drogas que está acontecendo em uma localidade. Então, o 81 não é para o atendimento imediato, para o atendimento imediato, o tridígito é 190. Ok, Capitão, muito obrigada pelas informações, e a gente deseja um bom trabalho a toda a Polícia Militar, e que, como o senhor disse, que tudo corra em paz. Amém, assim esperamos, e contamos também com o bom senso dos nossos foliões. Então, se for beber, não dirija, deixe o carro, marque com alguém que não vá beber para fazer a direção do veículo. Vamos ter cuidado também com as mulheres. Aquela situação não é não. Estaremos também vigilantes para a questão de importunação sexual. Então, não tente se aproveitar desse momento de aglomeração para passar a mão em local indesejado, para forçar a beijo. É um crime grave, é um crime que vai dar pena de 1 a 5 anos, nós estaremos atentos a isso também. E também tenham cuidado com seus materiais, material bem pessoal, não saiam com joias, se ficar com o celular à mostra o tempo inteiro, bolsa das mulheres também, tomem cuidado com essas bolsas, não deixem ela atrás, desplicente, porque pode ter alguém que vai se aproveitar desse momento de distração para subtrair seus bens. Então, tenham cuidado, guardem, se forem vítimas de alguma coisa, guardem as características do autor, do suspeito, vestimenta, cor da pele, o tipo de cabelo, o comprimento do cabelo, a cor do cabelo, tatuagem visível, e repasse imediatamente que a Polícia Militar vai adotar as providências cabíveis.